E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou nesta sexta-feira a queda no índice de preços ao produtor. E segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, subiu o índice de confiança da indústria. Medidas anunciadas pelo governo devem garantir maior capacidade de investimento para o setor privado. O índice de preços ao produtor, conhecido como IPP, mede a evolução dos valores dos produtos de 23 setores da indústria de transformação na saída da fábrica. Sem contar impostos e fretes. Segundo o IBGE, o índice caiu 0,38% em fevereiro. No mês anterior, a queda havia sido de 0,43%. Dessas 23 atividades pesquisadas, 9 tiveram alta de preços. Confecção de artigos de vestuário e acessórios e impressão foram os setores com maior alta. Já os setores de fumo e equipamentos de transporte apresentaram as maiores quedas nos preços. Outra pesquisa, divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas, mostra que o índice de confiança da indústria aumentou 0,5% em março na comparação com fevereiro. Essa é a quarta alta consecutiva do indicador. Na Índia, após uma reunião com empresários, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que pretende adotar um conjunto de medidas na semana que vem para garantir maior capacidade de investimentos para o setor privado. A presidenta voltou a defender a redução de impostos. Eu sei perfeitamente que, devido ao fato de que tem vários interesses envolvidos na questão de uma reforma tributária, eu até julgo que pode ter um momento no futuro que seja possível encaminhar uma reforma global. Agora, o que eu tenho feito é tomado medidas pontuais que permitam que, no conjunto, se crie uma desoneração maior dos tributos no país. Entre as medidas pontuais já adotadas pelo governo, está a redução do imposto sobre produtos industrializados dos eletrodomésticos da linha branca, prorrogada para o fim de junho deste ano. O governo também zerou o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, para operações feitas por exportadores. É fundamental neutralizar a concorrência desleal para que a indústria brasileira possa concorrer com os importados em condições de igualdade, no sentido de não ser prejudicada por práticas que, de fato, devem ser combatidas.